Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos, terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe, me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos dei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Mais contemplo meu lar. Mais contemplo meu lar. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. Onde os moros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristão. Pensa como será glorioso. Vê o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio. São a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a luminará. E o cordeiro com a sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia. Que na terra encherá de beulão. E das árvores a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que elevem a morte. Ser constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte. É Jesus o fiel, o veraz. Se é glorioso pensar nas riquezas. Nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, oh amigo, nessa forma os a Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nessa forma os a Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nessa forma os a Jerusalém. Não almejas viver, oh amigo, nessa forma os a Jerusalém. De Deus Muito firmes São as promessas Mais firme que as Montanhas são Quanto o socorro Terrestre cessa Os de Deus Não falharão De Deus Muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Deliarão Se a fé te falta Nos teus apertos Nas suas promessas Descansa em paz Quando és tentado Estou bem certo Que Cristo Auxílio De trás De Deus De Deus Muito firmes São as promessas Falhando tudo Falhando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão 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 Auxílio O brilharão Auxílio 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 서� Te arrebatar Nas suas promessas Terás clarida Bastante pra te abrigar De Deus foi firme São as promessas Falhando tudo Não falharão Se das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Promessa temos Que é o céu de gozo Virá levar-nos O Rei Jesus Então ao crente Fiel, corajoso Dará coroa De Deus De Deus foi firme São as promessas Falhando tudo Falhando tudo Não falharão Se das estrelas Se das estrelas O brilho cessa O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Brilharão De Deus foi firme São as promessas Mas as promessas Mas as promessas Brilharão 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 VAMOS 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 Nas horas que passo Pensando em Jesus As trevas desfaço Buscando a luz Que horas de vida Tão doces pra mim Jesus me convida Que eu suba pra si Da vida voando Sem nenhum temor Acima buscando Do véu o amor Que doce ventura Que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o bramido Da bris o lancor Da ave o carpido De doce amor Me falam sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa tão bela Ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Minha alma ansiosa Minha alma ansiosa Minha alma ansiosa Tentado não cedas, ceder é pecar Melhor e mais nobre será triunfar Coraje, ó crente, domino teu mal Deus pode livrar-te de queda fatal Vem, Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Evita o pecado, procura agradar Adeus a quem deves no corpo exaltar Não manche teus lábios com impura voz Defende tua alma do vício atroz Vem, Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz Ser manso e benigno Qual morto até Na rocha eterna Firma tua fé Verás o teu dito Que Deus é teu ser Até esperar a coroa Tu podes vencer Em Jesus tens a palma da vitória a minha alma E também doce calma pelo sangue da cruz 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 Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com a tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre te hei de por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos Fala-me Fala-me Graça Para suas vidas Obedecendo Obedecendo a Cristo E com fevo Amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre te hei de por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade E a tua santa greia Deixa-me glória E a tua santa greia Deixa-me glória e arte Quero a ti louvar Cantar alegremente E sempre te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Vencedor para sempre Livre te hei de por Fala-me cada dia Sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir tua voz eu quero Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuva pedimos Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador De plena paz De plena paz nos enchido Para o reinado de amor Chuvas de graça Chuvas pedimos Senhor Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Senhor Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Manda-nos chuvas do Consolador Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuva pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faz os teus cegos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do santo preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Amém. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. Gozo celeste e consolação e liberdade estará aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, o que ninguém fez. Poderia fazer, na cruz pregado, verteste assim. Sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Não desanimes, Deus proverá Deus velará por ti Sob suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dEle, nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo que pedes Tudo que pedes Ele fará Ele fará Deus velará Deus velará Por ti E o que precisas nem necessas Não negará Deus velará Deus velará Deus velará Deus Deus Cuidará De ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, como estiveres, não tem, mas vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus, o capitão, que avante os levará. Imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacile, hoje Deus te chama. Para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama. E peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída. Mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres, almas oprimidas. Fiquem furioso, as que traga. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai nos coroar. Eu quero estar com Cristo. Ele vai nos coroar. No lance imprevisto na frente. Das where Light Land, são as o luta coroa. Obrigado.